Olá, bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação e todos os dias novidades quentíssimas para você. Não fique de fora, se inscreva no nosso canal e ajude-nos divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. Assim os seus amigos também terão acesso ao nosso conteúdo. E no vídeo de hoje nós vamos falar das varizes. Se você tem aí problema de varizes, se você conhece alguém que tem esse problema, já compartilha esse vídeo, porque o vídeo de hoje está recheado de informações. Sim, nós vamos te ensinar uma receitinha que é para você usar e acabar aí diminuindo as varizes. Como que a gente faz para acabar, né? Sim, existem várias receitinhas hoje em dia que ajudam a melhorar as varizes. Problemas mais comuns entre o público feminino. As varizes podem ser definidas resumidamente como veias dilatadas. Sim, que costumam incomodar não só esteticamente, mas também causando alguns sintomas como dor e inchaço. Qualquer veia pode dilatar, mas geralmente as varizes afetam as pernas e também os pés. Sim, o sangue que deveria fluir em direção ao coração, ele fica estagnado nas veias, acarretando dor e inchaço. Em alguns casos mais graves, alterações em pigmentação da pele e até trombose. Por isso é muito importante você procurar um médico sempre que suspeitar aí de varizes. Sim, muitas pessoas, ou melhor, todas as pessoas estão sujeitas a terem varizes. Mas existem fatores de riscos como obesidade, sobrepeso, genética, tabagismo, envelhecimento. Envelhecimento, só o fato de você ser mulher já é um fator de risco, gravidez e o hábito de ficar muito tempo em pé ou o hábito de ficar muito tempo sentado. As pessoas com varizes não devem hesitar em procurar ajuda médica, pois o problema deve ser tratado corretamente. E em muitos casos é indicada até cirurgia. Nos casos em que o cirurgião vascular diagnóstica varizes, salvo problema de saúde que impeça a cirurgia, a retirada é indicada para melhorar o retorno venoso. Mas hoje eu vou te ensinar a preparar uma receitinha que poderá te ajudar. É bem simples e nós vamos usar a folha de louro. A folha de louro também serve aí para ajudar a evitar varizes e ajudar a tratar também. Então vamos lá. Você vai precisar de 250 ml de água e vai precisar de 10 folhas de louro. Adiciona tudo em uma panela e faz um chazinho. Esse chazinho você pode consumir uma vez por dia e pode fazer um escaldapés, ou melhor, escaldapernas. Você vai misturar esse chá a 2 litros de água, colocar suas pernas dentro e fazer massagem molhando toda a área com varizes. Simples assim. Se você gostou deixa um joinha, compartilha e também inscreva-se no nosso canal. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.